E aí povo lindo, voltei! Hoje eu voltei com uma ideia muito legal Eu tava vendo várias fotos assim na internet E aí eu pensei, vou reproduzir as fotos mais virais dessa internet Será que eu vou conseguir meu povo? Sim ou não? Não sabemos Então, bora ver como é que ficou essas fotinhos E se deu certo ou não eu reproduci essas fotos Segura! E pra começar eu peguei essa foto aqui Peguei essa foto do Pinterest, achei ela incrível Então eu vou fazer essa daqui Claro que com o meu estilo, né? Vou fazer mais ou menos a posição que ela fez Apertar no time do celular E agora é só arrasar nas posições E como aqui está faltando bolinha de sabão Vou colocar agora na edição Olha como vai ficar muito legal Vou entrar aqui no PixArt E antes de começar, eu vou falar pra você colocar aqui em casa Colocar aqui em pesquisar, ó Clicar em artista e colocar Aline Santana fotos Vai aparecer euzinho aqui, ó Você clica aqui e já me segue já no meu perfil do PixArt E essa fotinho aqui, vou colocar em stickers adesivos E escrever bolhas Vou pegar esta primeira aqui, ó Centralizei aqui na minha foto Vou apertar nesse simbolozinho aqui em cima E colocar em duplicar Várias vezes E aí agora eu só vou ajeitando as bolhas Pra que fique legal na minha foto E pronto, galera Olha só que super fácil essa edição Agora é só salvar e arrasar E a próxima foto viral que eu vou reproduzir Ou tentar reproduzir É esta daqui Que eu peguei do Pinterest Eu vi muitas pessoas fazendo essa foto Eu falei Cara, preciso, é necessário Vou fazer agora E pra fazer essa foto Eu coloquei um top Porque eu não vou tirar foto pelada, né Então eu coloquei um top Um shorts, jeans, ó E eu vou tirar essa foto na minha parede branca Pra que o foco da foto Seja as flores saindo E não o cenário, entendeu E aí agora é só tirar aquelas posições Topíssimas da vida Vambora! Fotos tiradas Vou agora fazer uma edição Rapidex da vida Pra gente completar essa foto, né Para essa fotinha topíssima da vida Vou entrar aqui no PixArt Vou pegar essa foto aqui Colocar em Stickers E escrever a palavra Flowers E eu vou pegar essas rosas aqui Maravilhosas da vida Agora eu vou apertar em Efeitos Vou colocar aqui em Contraste E eu vou diminuir um pouco O contraste dessa foto Tá vendo? Agora eu vou apertar aqui em Efeitos novamente Vou colocar em Cores E depois em Repor Cores Aí aqui eu vou deixar nesse rosa assim Bem clarinho assim Pra ficar um pouco mais real, né E pra mudar a cor Pra um rosa meio roxo Uma bagaça desse naipe aí Vou agora apertar aqui na borrachinha E eu vou apagar essa parte aqui toda Se você preferir Você pode deixar vermelho também Aqui eu sou da vibe do rosa, né Essa parte pronta Vou colocar aqui novamente Em Stickers Adesivos E vou escrever a palavra Volk Eu vou pegar essa daqui Que eu achei chocantíssimo E eu vou colocar aqui, ó E eu vou apagar só essa parte aqui, ó Da minha mão Olha como ficou legal, galera Vou agora vir aqui em Efeitos Colocar em Repor Cores E eu vou colocar mais ou menos A mesma corzinha, né Que eu coloquei nas outras rosas E pronto, galera A foto está prontíssima da vida Você pode colocar o efeito Aqui no PixArt mesmo, ó Na parte de Efeitos Ou você pode colocar o preset Que você desejar Próxima fotinho Eu peguei como inspiração Essa daqui Essa foto Ela é bem facinha de fazer também Eu vou vir aqui na minha parede branca Fazer a posição E aí agora Bora colocar esse vestido de melancia No PixArt Vambora! Entrei no PixArt Peguei essa foto aqui Vou colocar agora aqui em Stickers E coloquei a palavra Melancia Eu vou pegar esta melancia aqui, ó Vou colocar aqui Como se fosse a minha saia Apertar aqui em cima E duplicar ela Algumas vezes Agora eu vou deixar todas Bem centralizadíssima da vida, ó No limite da minha saia Pra ficar bem fofíssimo da vida Saia pronta Vou vir aqui em Stickers novamente Colocar a palavra melancia E eu vou pegar essa daqui, ó Que é um vestidinho Eu tentei, gente Colocar só isso Só que no meu caso não deu certo Porque minha saia é muito compridona, entendeu? Aí eu tive que fazer desse jeito Vou centralizar aqui Diminuir um pouco a opacidade Apertar a borrachinha E eu vou apagar aqui, ó Agora eu vou apertar aqui no pincel E eu vou pintar somente a minha blusa de melancia Olha só, galera Como ficou Aí se você quiser Você pode dar uma diminuída na opacidade Ou mesclar com a sua roupa também Fica bem legal Olha só, galera Já terminei aqui Deixei a opacidade mais ou menos assim Vou vir agora em Stickers novamente Vou deixar aqui na parte de melancia Novamente E eu vou pegar esta melancia aqui, ó Vou aumentar aqui Centralizar ela Apertar a borrachinha E eu vou só apagar Esses negocinhos aqui Que tá mais ou menos no meu rosto Tá vendo? O restante pode até deixar E esta parte aqui Eu também vou apagar E pronto, galera! Agora é só você Ajustar a sua foto, ó Você pode vir aqui em Ferramentas Ajustar Aumentar um pouco o contraste O brilho A saturação E aí agora pra finalizar Vou vir aqui em Efeitos FX E eu vou colocar um efeito aqui Super topíssimo da vida Coloquei esse efeito aqui, ó HDR2 Vou salvar agora a minha foto E pronto! A foto está prontíssima da vida Lembrando que quem me seguir Aqui no PixArt Vai saber mais rápido que todo mundo As fotinhos que eu vou fazer Nos próximos vídeos, ó Esse daqui já tá liberado Pra você fazer Antes de eu postar o vídeo Coloca aqui nos comentários Qual foi a foto que você mais gostou Já deixa aquele like maravilhoso no vídeo Pra que eu possa trazer mais vídeos como esse Se inscreve no canal E me segue no meu Instagram Que lá também eu tô postando Várias dicas super legais É isso! Espero que você tenha gostado Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau!